Quando você ver esse número, não se assuste das mudanças que estão prestes a acontecer em sua vida. Esse número aparece de forma repetida para as pessoas que estão comprometidas com a sua própria jornada de vida. Embora mudar, muitas pessoas não consideram essa alternativa. Quando esse número aparece em sua vida, significa que você tem que pensar de uma maneira mais positiva. Sabe que às vezes é preciso a gente fazer algumas mudanças. Se você aproveitar a energia desse número, você irá fazer as coisas de forma mais eficaz. Isso levará você a ter mais produtividade e finalmente alcançar o seu objetivo. Deixe tudo de lado que não interessa para você. Essa é uma situação bastante importante para finalmente você alcançar o objetivo. O próprio objetivo de uma pessoa, ela só é alcançada quando a pessoa faz algumas renúncias. As pessoas que sempre alcançam sucesso em algo na vida, elas sempre renunciam algumas coisas. Enunciar as festas, enunciar a diversão, enunciar várias coisas, até alcançar o seu objetivo. Quando você fizer renúncias, é muito impossível. Você não conseguiu o que você tanto deseja. Sabe que esse número é a hora da pessoa fazer mudanças em sua vida. Algo deseja crescer na vida da pessoa e a pessoa precisa ajudar esse crescimento. Esse número, por vezes, não significa apenas mudanças na vida da pessoa. Ele pode significar recuperação, cura, inovação ou até mesmo uma ação rápida de mudança que a pessoa precisa fazer em sua vida. Para ela alcançar o seu objetivo, curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito.